Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam. Hoje eu vou fazer uma cuca diferente. E quero agradecer a Deus e já em Deus em primeiro lugar. E a todos vocês, meus seguidores, minhas seguidoras. E um abraço forte no coração também da Emília. E vamos lá então para a receita da cuca. Aqui eu tenho três ovos inteiros. Uma xícara de açúcar. E duas colheres de margarina. Ou pode ser manteiga também, mas eu não tinha manteiga e botei margarina. E agora eu vou bater tudo na batedeira. E agora eu vou bater tudo na batedeira. E agora eu vou bater tudo no coração. Agora, bem batido na batedeira. Ou vocês também, se não tiver batedeira, pode bater na mão mesmo, tá bom? E agora aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo peneirada. E aqui, três quartos de leite. E agora eu vou botar aos poucos a farinha. Vou botar a farinha aos poucos, a farinha peneirada. E agora eu vou botar a farinha aos poucos, a farinha peneirada. E vou botando o leite também aos poucos. E vou sempre tá mexendo. Derramar mais um pouquinho de leite. A gente coloca um pouquinho de leite e um pouquinho de farinha. E agora eu vou botar a farinha. E agora eu vou botar a farinha. Gente, essa cuca aqui é uma cuca muito gostosa. Vou fazer essa cuca aqui, uma cuca diferente. Vou fazer ela com banana e goiabada. Ela vai ficar mais fininha. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Mas ela vai ficar uma... Vou botar ela numa forma grande, né? Que ela vai ficar mais recheio e pouca massa. Vai ficar muito gostosa. A gente vai fazendo assim. Vai colocando. Olha, gente, como tá massa. Que massa mais linda. Agora eu vou colocar uma colher de fermento. Que essa tampinha aqui é equivalente a uma colher. Vou colocar uma colher de fermento bem cheia. O forno já tá sendo aquecido. Ó, gente. Bem cheia a tampinha. O forno ali já tá sendo aquecido. A forma já tá untada. Eu piquei umas... Média de... Depende da banana. Se a banana for meia pequena, é umas oito bananas. Banana branca. E se for a banana meia grande, pode colocar umas seis bananas. Agora que a minha forma já tá untada, né? Agora que a minha forma já tá untada, né? A minha massa. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. botar um pouco, uma pitadinha de sal. Agora eu vou despejar. A gente vai dar uma espalhadinha na massa. A gente vai dar uma espalhadinha na massa. Tentar. Eu vou despejar. Na nossa, eu vou despejar. Eu vou despejar. Eu vou despejar. Eu vou despejar. Tem de ficar mais simples. Eu vou despejar e despejar. eu vou picar a goiabada na massa vai ficar uma gostosura bem diferente essa copa a gente faz e ai vocês vão amar essa copa agora aqui eu estou com as bananas em rodelas estou esfagando a banana e ai eu já tenho a farofinha ali feita da copa com manteiga, açúcar e canela vou só picar por cima dessa goiabada com a sal da banana e vou levar já no forno aquecido a 180 aqui está a minha farofa eu vou salpicar por cima só picar bem salpicado forrar bem forradinho e agora vou levar ela ao forno e depois de pronta eu volto mostrar para vocês olá está na hora da gente provar a nossa cuca de goiabada e de banana vamos cortar para ver como ela ficou gente ela vai ficar mais recheio do que massa olha como é que ficou a nossa cuca olha gente a nossa cuca como é que ela está faça aí na sua casa e experimente que ficou uma maravilha é uma cuca diferente com goiabada e banana e Deus de já quero agradecer vocês todos e bom apetite até a próxima receita